GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Vem os tecados. Guilherme Silva. Forro News. Dali Piseiro Apaixonado. E sem você do lado, saio toda noite e volto a embriagar. O meu coração todo despedaçado, me afogou no copo pra te esquecer. E nada é por acaso, chega a madrugada e te desejo luz. Amanhece o dia jogado na rua, eu não aguento mais a falta de você. Então volta, bebê. Ou eu volto a bebê. Prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, vou cuidar de você. Então volta, bebê. Eu paro de beber, prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, vou cuidar de você. Sem você do lado, saio toda noite e volto a embriagar. O meu coração todo despedaçado, me afogou no copo pra te esquecer. E nada é por acaso, chega a madrugada e te desejo luz. Amanhece o dia jogado na rua, amanhece o dia jogado na rua, eu não aguento mais a falta de você. Então volta, bebê. Ou eu volto a bebê. Prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, vou cuidar de você. Então volta, bebê. Ou eu volto a bebê. Prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, vou cuidar de você. Então volta, bebê. Ou eu volto a bebê. Prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, vou cuidar de você. Então volta, bebê. Eu paro de beber. Prometo que eu vou te amar, eu vou te respeitar, vou cuidar de você. Prometo que eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar. Pros corações apaixonados. Olha o piseiro apaixonado, forró news aí, meninão. EFJ Produções. Alô, Rafa. Tem horas que o coração fala mais alto que a razão, a gente deixa se envolver na relação, e se dá conta não dá pra voltar. Tem horas que a gente ama mesmo sem querer, a gente perde o medo de sofrer, e deixa tudo pra se envolver. Mas logo tudo volta, fim de semana eu caio na zoeira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Mas logo tudo volta, fim de semana eu caio na zoeira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Mas logo tudo volta, fim de semana eu caio na zoeira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Mas logo tudo volta, fim de semana eu caio na zoeira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Amor comigo é de segunda a sexta, sábado e domingo, é só saideira. Forró News Sem noite sem luz, sem rumo não, em busca de um mar pra pindar e esquecer. Eu chego atrasado, pra tudo deixar, não tenho ninguém, nem lugar pra viver. Eu volto pra casa, de cabeça cheia, eu morde o marrão, meia-noite e meia. O uísque sem gelo, tá na prateleira, eu levo e pereco, bebo a noite inteira. Dona solidão, ouvindo o marrão, eu só sei sofrer, pensando em você. Dona solidão, e o meu coração tá despedaçado, vou apaixonado, chorando, largado. Dona solidão, ouvindo o marrão, meia-noite e meia. O uísque sem gelo, tá na prateleira, eu pego e pereco, bebo a noite inteira. Dona solidão, ouvindo o marrão, eu só sei sofrer, pensando em você. Dona solidão, e o meu coração tá despedaçado, vou apaixonado. Dona solidão, e o meu coração tá despedaçado, vou apaixonado, chorando, largado. Dona solidão, ouvindo o marrão, meia-noite e meia-noite e meia-noite e meia-noite. Estou parado no sinal, esperando a hora de amanhecer. Não quero mais decepção, meu coração não cabe mais você. Hoje já não sofro mais de toda ferida que você deixou. Tudo se cicatrizou, hoje eu desconheço esse tal de amor. O amor da sua vida era eu, mas terminou comigo à toa. Esquece tudo, você já perdeu, hoje sou o amor de outra. O amor da sua vida era eu, mas terminou comigo à toa. Esquece tudo, você já perdeu, hoje sou o amor de outra. Esquece tudo, você já perdeu, hoje sou o amor de outra. Não quero mais decepção, meu coração não cabe mais você. Hoje já não sofro mais de toda ferida que você deixou. Tudo se cicatrizou, hoje eu desconheço esse tal de amor. O amor da sua vida era eu, mas terminou comigo à toa. Esquece tudo, você já perdeu, hoje sou o amor de outra. O amor da sua vida era eu, mas terminou comigo à toa. Esquece tudo, você já perdeu, hoje sou o amor de outra. O amor da sua vida era eu, mas terminou comigo à toa. Esquece tudo, você já perdeu, hoje sou o amor de outra. E Leme Silva Eita, cara apaixonado Forró News E a filha de papaizinho Vem dançando a raveira Expandeando a sessão Descendo a maroca Pra curtir meu paredão E olha ela Criando a filha de papaizinho Vem dançando a raveira Expandeando a sessão Subindo a maroca Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda na variedão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo e vai descendo Vem, vem E olha ela, e a filha de papaizinho Vem, dançando na vela E os fãs de antecessão Descendo a barota pra curtir meu paridão E olha ela, e a filha de papaizinho Vem, dançando na vela E os fãs de antecessão Descendo a barota pra curtir meu paridão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda na variedão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda na variedão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo e vai descendo Vem E joga, e joga o chão Seguindo Joga 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 Pode fizer aí Forró News Me tome, forró Forró, meu Para dançar, chama essa galera para dançar beijê Lê, lê, lê Para beber, não me sou no carro até o cavale Lê, lê, lê Para dançar, chama essa galera para dançar beijê Lê, lê, lê Para beber, não me sou no carro até o cavale Lê, lê, lê Tem um novinho dançando até o chão Tem um novinho dançando sem noção Essa galera que não para de beber E quem tá beijando dá um brito, aê Tem a novinha dançando até o chão Tem um novinho dançando sem noção Essa galera que não para de mexer E quem tá beijando dá um brito, aê E bora beber, bora beber E quem tá bebendo dá um brito, aê E bora beber, bora beber E não sou nele dá um brito, aê E bora beber, bora beber E quem tá bebendo dá um brito, aê Bora beber, bora beber E não sou nele dá um brito, aê E chama pra dançar beijê Tem um bebinho dançando sem noção Tem um bebinho dançando sem noção Essa galera que não para de beber E quem tá vendo tá no Itaê Tem um bebinho dançando até o chão Tem um bebinho dançando sem noção Essa galera que não para de beber E quem tá vendo tá no Itaê E bora beber, bora beber E quem tá vendo tá no Itaê E bora beber, bora beber E na solteira eu não grita Bora beber, bora beber E quem tá vendo tá no Itaê Bora beber, bora beber E na solteira eu não grita Olha o piseiro da FN aí Vem falando de amor pra vocês Metade de mim é importante esquecer Que faz ruim, outra metade só pensa em você Eu já decidi, tô indo embora pra não mais te ver É melhor assim, estando perto não vou te esquecer Te dei o meu carinho, amor e proteção Você só paga o seu meu coração Nesse jogo do amor, só eu que fico assim Sinto saudade de quem não sente de mim Te dei o meu carinho, amor e proteção Você só paga o seu meu coração Nesse jogo do amor, só eu que fico assim Sinto saudade de quem não sente de mim Aguenta coração Metade de mim é importante esquecer Que faz ruim, outra metade só pensa em você Eu já decidi, tô indo embora pra não mais te ver É melhor assim, estando perto não vou te esquecer Te dei o meu carinho, amor e proteção Você só paga o seu meu coração Nesse jogo do amor, só eu que fico assim Sinto saudade de quem não sente de mim Sinto saudade de quem não sente de mim Te dei o meu carinho, amor e proteção Você só paga o seu coração Nesse jogo do amor, só eu que fico assim Sinto saudade de quem não sente de mim Alô, saudades Fábio Teclas Alô, Reino Fim Alô, Reino Fim Os corações abeixam-nos E já doeu, mas hoje não dói mais Tanto frio, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cançou A minha cama já fez tanta paz, e o meu coração se desculpou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais, a minha notificação preferida Foi mais, não é mais, a número um da minha vida Vivo em te viver Mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cançou A minha cama já fez tanta paz, e o meu coração se desculpou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais, não é mais, a minha notificação preferida Ela foi mais, não é mais, não é mais, não é mais, não é mais, a minha notificação preferida Ela foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Forró News Sucesso da banda Forró News Resume Forró Eu, Luana, escute o som aí O som é de primeira e tem a noite inteira Pra gente curtir Eu, Luana, escute o som Estou me preparando, me convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Ouvindo essa canção Todo é coisa do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Ouvindo essa canção Como é bom estar do seu lado E se vá lá, 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 se vá Sentir, curtir e alucinar Me escondi o meu som E se eu me preparar, me convidar É dançar comigo esse voo Nós dois de rosto colado Pois apaixonado Sua mão em minha mão Ouvi nessa canção Como é coisa do seu lado Nós dois de rosto colado Pois apaixonado Sua mão em minha mão Ouvi nessa canção Como é coisa do seu lado E chama pra dançar Alô Danilinho Alô Fábio FJ Produções Alô Fábio 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 Alô Fábio